uma boa partida do Bocelli. Foi eleito até pelo torcedor na transmissão da Globo como o melhor jogador. E eu discordei ontem severamente do tweet do jornalista Carlos Sereto, da Sport TV, que disse que o Bocelli tem decepcionado o torcedor corintiano. Eu acho que essa é uma análise um pouco resultadista. Porque, claro, a gente espera de um centroavante sempre em gols. Mas dentro do contexto do jogo ele tem sido participativo, ele tem feito o pivô. E, mais importante, ele é um jogador inconformado com essa situação dele de não estar fazendo gols. Acho que isso tem até prejudicado ele um pouquinho, porque ele se mostra um pouco nervoso, um pouco afobado. Às vezes, ontem teve aquela bola do Love para ele, que ele acabou furando. Tem uma bola ou outra que ele acaba chutando de uma maneira que poderia ajudar de outra. Mas eu acho que, no geral, é um jogador essencial que vai ajudar muito o Corinthians aí no restante da temporada. Sobre o... Já que comentaram... Ah, deixa eu falar do Bocelli. O Bocelli eu também discordo, viu, de alguns comentaristas que falaram. Eu gostei da participação do Bocelli dos três jogos. Esse, inclusive, ele tentou gol por cima, por baixo, brigando, de bicicleta, tentou gol... Mas é aquele negócio. Uma hora essa bola vai entrar. Espero que essa bola entre nos jogos decisivos. O Bocelli tem muita qualidade. Dá pra ver que ele tem qualidade. Faz um pivô excelente, uma movimentação excelente, que alguns jogadores do Corinthians no meio também ainda não entenderam essa movimentação dele. Às vezes, dá pra ver que ele tá livre, mas ele não recebe o passe. Mas eu não tenho decepção alguma com o Bocelli até agora. Raçudo, tá mostrando qualidade, já fez o primeiro gol, vai fazer muito mais gol. É que ele pegou uma fase do Gustavo que é complicado ele jogar mais. Jogou com o time reserva. Jogou com o time reserva, esse tipo de coisa. Mara que tá tendo chance. Sem... Eu não tenho crítica alguma. Tô achando ele muito bem. Ótima contratação pra mim, por enquanto, do Corinthians. Ô, Turco... Diga. No ano passado, nós tínhamos Roger e Jonathan. Gente! Nós tínhamos o Roger e o Jonathan, torcedor do Corinthians, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim... É agradecer a Deus que nós estamos com essa dúvida agora do Stagô e Bocelli, meu. E o Love. E o Love. E o Love, cara. Não dá pra reclamar, não.